Aprenda a adicionar a barra de pesquisa do Samsung Internet Browser na tela inicial do Poco M6 Pro 4G. Para fazer isso, em primeiro lugar, o caminho natural seria abrir o Samsung Internet Browser, tocar nesse ícone, procurar por configurações, deslizar o dedo na tela para cima e tocar em recursos úteis. Depois, você só precisaria tocar em Adicionar Widget e pesquisar a tela inicial. Mas como vocês podem perceber, isso simplesmente não funciona, pelo menos nesse aparelho. Então o que você vai fazer? Pressione em algum local vazio da tela, ícone de configurações, se o bloqueio estiver ativado e se desativa, por precaução, toque em Concluído, agora toque em Widget, Widgets do Android e aí você vai procurar por Samsung Internet e vai tocar em Pesquisar. Toque em Salvar. E é lógico que você vai ter que deixar um espaço vazio na tela antes de fazer isso. Aqui está a barra de pesquisa. E agora, ao tocar no meio, você irá direto para a pesquisa, poderá digitar. Se você tocar no ícone de microfone, é lógico que ele já vai abrir a pesquisa por voz. E ao tocar aqui, onde tem a logo do navegador, ele vai abrir a tela inicial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.